Meu marido reclama que eu durmo com meu filho na cama e não com ele. O que eu faço? Seu filho é um neném recém-nascido? De cola ainda, amamenta? Se não for, se ele tiver 5, 7, 10 anos, ele deve estar em outro quarto, em outra cama, porque é um relacionamento saudável. O casamento precisa de intimidade, de sexo, de amor, de paixão. A cama é lugar para o casal e não uma criança no meio. Ou você substituir, trocar o seu esposo por essa criança. Não vai fazer bem nem para a criança, nem para o relacionamento. E esse tem sido um dos motivos principais para a separação, para o desgaste do relacionamento, falta de sexo, intimidade, entrega. Vocês precisam ser um casal unidos, apegados, em todos os sentidos, aspectos. Além do mais, o sexo faz bem para o hormônio, traz um bem-estar. E livra também, ajuda na questão de depressão, angústias. Segundo especialistas, se prepara para viver um novo nível de superação no seu relacionamento. A partir do momento que você se posicionar, priorizar o seu esposo e os homens priorizarem a sua amada. Se dediquem nesse romance. Eu quero estar orando por você, mas eu quero te aconselhar a ler o e-book. Está lá no link da minha bio, Como Ser Feliz no Amor pela Fé. Ou então escreva, eu quero que eu te envie o link para você adquirir. Leia, tem divinas revelações que vai te ajudar muito. Leia, tem divinas revelações que vai te ajudar muito.